Poxa Pedrão, tô até tentando não surtar, sabe? Ainda mais agora que eu tô esperando um bebê, né? Mas infelizmente tem pessoas que não aguentam ver a felicidade ali Que quer infernizar? Tem a piranha da rua Que gosta de provocar Sabe que eu sou maluca, mas minha sanidade ela quer testar Posto foto de casal É pouca gente que curte Mas se posta foto sozinha As piranha do homem brota no Facebook Tem a puta que é casada Que na internet é uma amelação Mas quando olho no UPV Dane-se madmozão Terror das talaricadas Vagabundo é o pesadelo Fé nas maluca, fica na sua Se peitar, tu fica sem peito Terror das talaricadas Vagabundo é o pesadelo Fé nas maluca, fica na sua Se peitar, tu fica sem peito Ele nem tá te dando moral E eu que sou louca, por que bel pau? Aí não dá não, hein? Cê tá me tirando Tem a tal das amiguinha Piranha sumida e as enlustida Amiga de cru é rola Do meu bote não vem da de cima Tem a ex que não supera Que já passou a chance dela E quer vir botar defeito em mim Ter essa aí só vou rir Ter outras talaricadas Vagabundo é o pesadelo Fé nas maluca, fica na sua Se peitar, tu fica sem peito Ter outras talaricadas Vagabundo é o pesadelo Fé nas maluca, fica na sua Se peitar, tu fica sem peito Se peitar, tu fica sem peito Se peitar, tu fica sem peito DJ, 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 tá ligado? Não entenderam É o grado Papo real As calaricas, deixa na bunda É o pesadelo Fé nas maluca, fica na sua Se peitar, tu fica sem peito Tem a piranha da rua Que gosta de provocar Sabe que eu sou maluca Mas minha sanidade, ela quer testar Posto foto de casal É pouca gente que curte Mas se posta foto Sozinha, aspiranha do ame Brota no Facebook Tem a puta que é casada Que na internet é uma amelação Mas quando olho no UPV Ah, dane-se mais do mozão Terror das talaricadas Vagabundo é o pesadelo Fé nas maluca, fica na sua Se peitar, tu fica sem peito Terror das talaricadas Vagabundo é o pesadelo Fé nas maluca, fica na sua Se peitar, tu fica sem peito Ele nem tá te dando moral E eu que sou louca Porque não é o pau Aí não dá não, hein Cê tá aí me tirando Tem a tal das amiguinha Piranha sumida e as enrustida Amiga de cu é rola Do meu bote não vem da de cima Tem a ex que não supera Que já passou a chance dela E quer vir botar defeito em mim Ah, dessa aí só vou rir Terror das talaricadas Vagabundo é o pesadelo Fé nas maluca, fica na sua Se peitar, tu fica sem peito Terror das talaricadas Vagabundo é o pesadelo Fé nas maluca, fica na sua Se peitar, tu fica sem peito 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 Obrigado.